E nessa madrugada, um jovem de 27 anos, ele foi baleado na cabeça, na kitnet, em que ele mora, em Pontes e Lacerda. Mas Renê, por que é que o cara foi baleado na cabeça, na kitnet, onde ele tá morando? Calma! Décimo primeiro mandamento. Não te afobarás. Muito obrigado pela sua audiência. Vem comigo aqui, os detalhes agora, com o repórter Celso Garcia, no Cadeia. Madrugada de quarta-feira e o registro de mais uma tentativa de homicídio aqui em Pontes e Lacerda. A vítima é identificada como Ronilson Pestana da Silva, de cerca de 27 anos de idade. A tentativa de homicídio foi registrada em uma kitnet, ali no bairro Bela Vista, na Avenida Bom Jesus, nesta madrugada. Chegamos no local, onde de imediato já foi acionado o corpo de bombeiro militar, que compareceu. Chegou lá, constatou que a vítima se encontrava com vida ainda, onde foi feita a remoção dele até o hospital, aqui municipal, pelo corpo de bombeiro. Foi verificado quantos disparos essa vítima sofreu, sargento? Chegando aqui no hospital, aparentemente, de princípio, foi um disparo na região da nuca. Quem no local chegou a presenciar essa abordagem em que esse autor do disparo efetou os tiros? Tem uma mulher que mora lá, mas ele disse que há uns duas semanas está morando lá. Diz que ele é natural de Rondônia, estava aqui. Há uns duas semanas morando naquele local. Após a retirada da vítima pelo corpo de bombeiro, a gente fez o isolamento do local, né? Onde entrou em contato com a Polícia Civil, onde compareceu a Polícia Civil, junto com a Politec, por serviço pericial. É legal, sargento. A gente observou que tem um corredor. O disparo acontece lá, mais próximo da avenida, ou lá, ao fundo daquele corredor? É, como se pode ver lá, é kitnet, né? É ao fundo, aos fundos, né? Contudo, eles estavam ao solo da sala daqui da kitnet, né? Provavelmente o disparo foi lá próximo onde realmente ele caiu, né? Provavelmente, porque não foi vista manfo de sangue no corredor, somente no local lá. Só que com isso, a Politec, né? Ela vai conseguir fazer uma perícia aí, para saber realmente como foi, onde foi, possivelmente onde foi o disparo. Cara, é triste a gente trazer essas notícias, né? Esse rapaz aí, Ronilson Pestana da Silva, 27 anos. Ah, Renê, mas esse cara, ele tem passagem? Infelizmente, sim. Passagem pelos crimes de tráfico de entorpecentes, furto, posse ou porte ilegal de arma, lesão corporal, posse ou porte de drogas para uso pessoal. Então já era, né? Um velho conhecido. E tiro na nuca, meu irmão, ninguém dá tiro na nuca para assustar. Tiro na nuca é para derrubar, é para matar. Essa é a realidade. Se esse rapaz sobreviver, ele terá muita sorte e poderá contar para a polícia o que ele fez. Mas, na maioria das vezes, como nós estamos aqui já, né, nesse jornalismo popular há mais de 15 anos, Essa é a realidade, né? Eu, pelo menos, tenho mais de 15 do jornalismo popular, de TV e de rádio, vamos completando aí quase 27. Agora, dá para entender que, na maioria das vezes, quando isso acontece, é um acerto de contas. Mas vamos deixar para a polícia resolver. Tchau, tchau, tchau.